Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal desta sexta-feira. O presidente em exercício Michel Temer se reúne com empresários hoje na CNI, a Confederação Nacional da Indústria, aqui em Brasília. Paola De Hort está lá e traz os detalhes para a gente. Oi, Paola. Oi, Daniela. Eu estou aqui em frente à sede da Confederação Nacional das Indústrias, onde começa daqui a pouco a reunião da mobilização empresarial pela inovação. Participam dessa reunião o presidente em exercício Michel Temer e também os ministros de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, Gilberto Kassab, da Educação, Mendonça Filho e a presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, Maria Silvia Bastos Marques. A reunião é coordenada pelo presidente da CNI, Robson Braga de Andrade. Ela geralmente acontece em São Paulo trimestralmente, mas dessa vez, excepcionalmente, vai acontecer aqui em Brasília. Participam da reunião mais de 100 empresários das maiores empresas do país, vários deles já chegaram aqui na sede. E esses empresários vão entregar ao presidente em exercício as propostas da indústria para o aperfeiçoamento do marco regulatório da inovação, tanto com relação à propriedade industrial, quanto com relação aos mecanismos de incentivo à inovação. Essa reunião tem o objetivo de fazer com que a inovação ocupe um papel central na estratégia das empresas. E isso vai fortalecer a indústria nacional, criar empregos e melhorar a inserção do Brasil nas cadeias globais de valor. Esse fórum, dessa reunião do qual o presidente participa hoje, foi eleito como uma das principais iniciativas relacionadas à inovação no mundo pela Federação Global do Conselho de Competitividade. A reunião começa daqui a pouco e nós estamos aqui aguardando a chegada do presidente em exercício, Michel Temer. Danieli? Obrigada, Paola, pelas suas informações. Daqui a pouco a gente volta a conversar novamente. E a meta fiscal do governo para 2017 é de um déficit de R$ 139 bilhões. O resultado inclui a geração de R$ 55 bilhões com a venda de ativos e concessões. Thaisa Dias traz outras informações para a gente do Palácio do Planalto. Oi, Thaisa. Danieli, segundo a equipe econômica, essa previsão de R$ 139 bilhões de déficit se deve à expectativa de queda de 5% na arrecadação em 2017. A nova meta que vai ser entregue ao Congresso Nacional vai substituir a que foi enviada em abril pelo governo da presidente afastada Dilma Rousseff, que previa um déficit de R$ 65 bilhões no ano que vem. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que os novos números são mais realistas e já levam em conta as ações do governo para recuperar a economia, como, por exemplo, o novo regime fiscal, que limita os gastos públicos à inflação do ano anterior. Nós temos esse número de R$ 139. De novo, é um número alto, certamente, mas é um número já com uma queda substancial. do que seria o resultado, seguindo-se as tendências dos últimos anos para a receita e para a despesa. Nesses números de tendência está sendo considerada uma queda sistemática do percentual do PIB representado pela arrecadação, que tem ocorrido nos últimos anos, que é resultado de uma série de coisas, inclusive produto da queda da atividade econômica, da queda da confiança, da queda, em resumo, da capacidade arrecadatória do país como um todo. Isto já começa a ser revertido e, certamente, esperamos e contamos com a reversão importante disso até o início do ano de 2017. A previsão é que, em 2017, a economia cresça 1,2%. O resultado nas contas públicas inclui ainda a geração de R$ 55 bilhões com venda de ativos e concessões. O governo vai fazer um estudo até o fim de agosto para alcançar essa receita extra e não descarta o aumento de tributos. Estaremos definindo esta questão até o final de agosto, no momento em que, aí sim, teremos definido o que será o orçamento de 2017. Até lá, sim, teremos definido o que será necessário e, se será necessário, a elevação de algum tributo e qual seria o tributo mais favorável do ponto de vista de eficiência e da atividade econômica. Porque vamos explorar todas as alternativas daqui até lá de mercado, de privatizações, de autórgas, de concessões e uma série de coisas. E, a partir daí, consideraremos a necessidade, sim, do aumento do imposto, se for necessário. E ontem à noite, pelo Twitter, o presidente em exercício, Michel Temer, falou sobre as Olimpíadas, que começam no dia 5 de agosto, no Rio de Janeiro. Em vídeo, ele disse que o governo federal tem feito sucessivas reuniões com os governos estadual e municipal para garantir a segurança nos Jogos Olímpicos. Temer ainda falou que turistas e atletas não precisam se preocupar com o vírus Ica ou outras doenças, já que o governo já tomou todas as medidas necessárias para combatê-las. O presidente encerrou dizendo que o que nós queremos é nos confraternizarmos com todos os povos do mundo nesta reunião histórica. E deu um recado a quem pretende visitar o Brasil durante as Olimpíadas. Venha, seja bem-vindo e venha tranquilo. É com você, Daniele. Obrigada, Thaisa, pelas suas informações. E foram também anunciadas medidas para reduzir o déficit da Previdência Social. A primeira mudança será a revisão do auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Segundo a Previdência, existem hoje no país 840 mil auxílios-doença com caráter temporário concedidos há mais de dois anos. E as perícias relativas à aposentadoria por invalidez, que deveriam ser feitas a cada dois anos, não foram realizadas. Para que as revisões sejam feitas, o governo fez um acordo com a Associação de Médicos-Peritos do INSS, que vão receber um bônus temporário para atualizar as perícias. Envolve a ampliação da capacidade operacional da perícia médica do INSS. Então, devemos acrescentar em torno de 100 mil perícias mês a mais na nossa capacidade de operação, o que permitirá, vamos estabelecer em atos complementares a medida provisória assinada pelo presidente, mecanismos, fluxos operacionais para que isso aconteça, que poderão acontecer durante os turnos regulares de funcionamento das agências ou no formato de mutirões para resolver essa questão das perícias. Outra novidade é a mudança do benefício de prestação continuada, o BPC. A partir de agora, ele vai estar vinculado ao Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal, o Cade Único. O BPC é pago aos idosos que não têm direito à aposentadoria e às pessoas com deficiência que não podem trabalhar e têm renda familiar por pessoa menor que um quarto do salário mínimo. Quem tem direito ao benefício e não está no Cade Único vai ter que se cadastrar. Segundo o ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, as medidas são para melhorar a gestão dos benefícios. E no futuro, nós estamos trabalhando também uma grande operação, estamos montando uma grande base de dados para cruzamento das informações de todos os programas sociais, inclusive do Bolsa Família, ampliando a base de dados que nós temos hoje, estabelecendo conceitos para que aqueles que realmente precisam tenham o benefício garantido e aqueles que não fazem jus a esse direito sejam cortados desse benefício, que está sendo dado de forma injusta. E a inflação no mês de junho ficou em 0,35%, menos da metade da taxa registrada em maio, que foi de 0,78%. Com isso, o primeiro semestre do ano fechou em 4,42%, bem abaixo dos 6,17% registrados no mesmo período do ano passado. A partir de hoje, todos os veículos que circulam pelas rodovias do país têm de ligar o farol baixo durante o dia. Quem descumprir a regra vai pagar multa e terá 4 pontos na carteira. Segundo o DENATRAN, com os faróis acesos, os veículos são vistos com mais facilidade, o que diminui o risco de acidentes. O que era uma recomendação do Conselho Nacional de Trânsito desde 1998, agora é obrigatório. Usar faróis ligados durante o dia nas rodovias. A partir desta sexta-feira, motoristas que não seguirem a lei serão multados. Nesta semana, agentes da Polícia Rodoviária Federal fizeram blitz na BR-040, no Distrito Federal, para informar os motoristas sobre a mudança na legislação. Orientação contra os faróis baixos a partir de sexta-feira. É uma nova mudança que está tendo no Código de Trânsito, só por orientação do senhor. Motoristas flagrados com o farol apagado afirmaram aprovar a medida. Você tem um controle melhor da via, né? Principalmente uma única, né? Se for dessa forma, acho legal, então. Se for para evitar acidente, vai ser uma ótima. É mais fácil, né? E vai diminuir muito os acidentes. A medida é para diminuir os acidentes frontais. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o uso de faróis acesos durante o dia permite que um veículo seja visto a três quilômetros de distância por quem trafega no sentido contrário. Só no ano passado, quase sete mil pessoas morreram em acidentes de trânsito em rodovias federais. Mas atenção, motorista! Não é permitido qualquer tipo de farol. Não pode ser lanterna, luz alta, nem farol de neblina. Tem que ser luz baixa. O uso de farol baixo ligado durante o dia já era obrigatório para motocicletas. Com a legislação estendida para os demais veículos, a desobediência vai pesar no bolso do motorista. Hoje a multa está em R$ 85,13. Em novembro ela vai para R$ 130,16. Além disso, a gente tem quatro pontos na carteira. Já está disponível a consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda. Quase um milhão e meio de contribuintes estão incluídos nessa etapa. Vão ser liberadas também restituições de quem caiu na malha fina entre 2008 e 2015. O pagamento será feito no dia 15 de julho. Geralmente são liberados sete lotes do imposto a cada ano, entre junho e dezembro. Todos os detalhes estão em receita.fazenda.gov.br Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento ou às 11 da manhã com outras informações do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto